É guerra! Globo e Record se armam contra novas estréias do SBT. Pois é, olha, bem-vindos a mais um vídeo neste canal no YouTube, canal este que atualiza vocês aí de tudo, absolutamente tudo que está acontecendo no mundo dos famosos e principalmente da televisão. Nosso vídeo de hoje, vou te contar o que as concorrentes do SBT estão fazendo aí para evitar barrar essas novas estréias aí do canal de Silvio Santos. Mas antes de contar melhor essa história, clica no like, vai, me ajuda, não custa nada, é de graça e você dá o maior apoio aqui para o meu canal. Posso contar com a sua ajuda? Clica! E óbvio, eu quero saber o seu comentário, porque eu leio todos os comentários, combinado? Gente, seguinte, olha só, como sabemos hoje, inclusive, olha só que curiosidade para vocês, hoje, dia 7 de março, 10 horas da manhã, aliás, agora são 9, eu estou gravando, 10 horas da manhã rola a coletiva de imprensa do SBT, eles estão chamando de SBT Day, que eles vão ali fazer um dia de coletiva com a imprensa para falar aí dos novos programas. Não é uma coletiva presencial, ok? Inclusive, eles vão disponibilizar um link, os apresentadores estão disponibilizando o link dessa coletiva lá nas suas redes sociais, se você quiser ir, a Michelle Barros, eu já vi que colocou lá, vai ser aqui no YouTube, então você também pode assistir, assim como todos os jornalistas, tá? A única coisa diferente para jornalista é que jornalista teve o direito a fazer uma pergunta antes com antecedência para eles responderem. A única coisa, de resto, qualquer pessoa pode acompanhar, tá bom? Mas olha só, gente, qual que é a função do SBT Day? É justamente anunciar aí as novas estreias do SBT, que começam na semana que vem, pois é, segunda-feira nós já temos aí a estreia do Chega Mais, que é um novo programa da Regina Volpato, da Michelle Barros e do Paulo Matias. Também vamos ter ali o SBT Brasil e no decorrer da semana a gente vem com Tudo É Nosso, com todas as outras novidades aí do SBT. Bom, mas o que está acontecendo agora? Olha só, segundo informações do F5 da Folha de São Paulo, a Record e a TV Globo já se mexeram ali para não deixar o efeito estreia do SBT chamar tanta atenção. As duas concorrentes estão preparando as atrações especiais para a semana de estreia aí da concorrente. O F5 da Folha de São Paulo teve acesso a essas novidades. A Globo, gente, marcou para o dia 11 justamente o retorno de Ana Maria Braga, de volta depois das suas férias, o que por si é uma atração à parte. É verdade, né, gente? A volta de Ana Maria Braga já é uma atração à parte. Então a Globo foi muito cirúrgica, falou, olha, fica até o dia 11, você volta no dia 11, porque o SBT vai estrear no dia 11, a gente barra com a sua volta, a gente já segura. Porque se colocar a Thalita Moretti contra uma Regina Volpato, não dá, né? Eu adoro a Thalita, adoro o Fabrício, mas não dá, né? A gente está falando de uma Regina Volpato, uma grande apresentadora também. Aí o que a Globo fez? Ana Maria, você volta no dia 11, tá? Aí já é uma coisa só, né, gente? Já é um retorno triunfal realmente. Mas olha, não para por aí não, tá? Mas o programa também terá conteúdos mais quentes. No dia 15, está prevista, olha só, no dia 15 de março, tá? Agora, semana que vem, está prevista uma entrevista exclusiva com Leila Pereira, a presidente do Palmeiras e a única mulher no comando do grupo da Série A do Campeonato Brasileiro. Leila vai atendendo um pedido pessoal de Ana, que é palmeirense. A gente sabe muito bem disso. Além disso, o programa também vai investir em novas histórias reais com mulheres e empresárias que inspiram telespectador. O objetivo é carregar na emoção. Lá no Hoje em Dia, terá pelo menos novos quatro, quatro, novos quadros nos próximos meses. Um deles terá Ana Hickman como destaque. Trata-se do desafio Fashion, que é um reality de beleza, com a participação de anônimos e terá prêmios em dinheiro. Isso daqui chama atenção, viu? Hum! Outro quadro que será comandado por Hickman é o SOS Mãe, onde a ex-modelo visita mães de todo o Brasil e compartilha a experiência de vida com elas. Já a Tiziane Pinheiro estará à frente do quadro O Tempo Não Para, que falará sobre pessoas bem-sucedidas que já têm 60 ou mais anos. O objetivo é aproveitar o alto público dessa faixa etária que assiste à revista eletrônica. Segundo o site comercial da Record, hoje 35% da audiência é formado por idosos. Nova revista eletrônica feminina do SBT, o Chega Mais, que será liderado por Regina Volpato, Michele Barros e Paulo Matias, terá quatro horas de duração, gente, das nove da manhã até as três horas da tarde. Ou seja, realmente as emissoras aí, tanto a Globo quanto a Record, estão se armando. Sabe o que acontece? Eu acredito que, pelo que eu sei também, tá? A Globo não está tão preocupada com a estreia aí do Chega Mais ali no SBT, afinal, a Globo é sempre líder, ela não precisa se preocupar realmente com tudo, não. Mas ela precisa se armar, porque vai que dá certo, vai que ali no SBT o negócio explode. Então é melhor não confiar, eles fizeram uma pesquisa, pelo que eu sei, a pesquisa apontou que a Globo vai continuar seguindo na liderança, afinal tem Ana Maria Braga, tem um monte de coisa ali no horário, mas que é bom tomar o cuidado, porque às vezes uma pauta pode chamar mais atenção do que a outra, enfim. Mas essa movimentação de trazer Ana Maria Braga, de trazer a Leila, que é a presidente aí do Palmeiras também, é tudo tática, gente, para chamar a atenção e conseguir roubar público do SBT, que principalmente nesse início, na primeira semana, a gente pode falar que acontece o efeito estreia, né? Todo mundo quer ver, todo mundo quer ver a novidade, se vai gostar, se não vai gostar. E a primeira impressão é a que fica, né? Logo na segunda-feira a gente vai ter uma resposta, tipo, hum, gostei, não gostei, me chamou atenção, não chamou. Já lá na TV Record, é legal os novos quadros, eu acho que é bem legal você ter uma novidade, mas assim, o que adianta você ter uma novidade se os apresentadores continuam o mesmo? Se o programa ele continua com a mesma cara? É isso, entendeu? A minha opinião é essa, eu acho que não faz muito sentido ali da TV Record, precisava demais, Record, eu acho que faz sentido, falei a palavra errada, eu acho que faz sentido, mas precisava demais. Olha, é isso aqui, tem novidade aqui, ó, pá, tem quadro novo, tem gente nova fazendo uma pessoa de peso, uma coisa, sabe? Mas, mas o mesmo, Ana Hickman e Itziane Pinheiro, vai parecer a mesma coisa que elas fazem há 15 anos ali dentro do Hoje em Dia, entendeu? O cenário, não que cenário, cenário ele é legal, mas o cenário ele não move o programa como um todo, gente. Cenário é uma virgulazinha de todo o conteúdo, sabe? Cenário não é conteúdo, e conteúdo é o que dá audiência. Então, eu gosto da movimentação da Record, acho válida, mas tá faltando, tá faltando o brilho, tá faltando... Ai, mas a Globo não vai trazer nada demais, mas a Globo tem Ana Maria Braga, gente, a Ana Maria, ela é o evento. Sabe aquele meme da Gretchen, eu sou o evento? Pode ter nada, eu sou o evento, tem eu, acabou. E é o que a Ana Maria é ali pra Globo, né? Pode não ter a pauta, se tem Ana Maria, ela segura, gente, ela faz as palhaçadas dela, ela sai do script, ela sai do roteiro, ela cai, ela dá risada, briga com a diretora, dá uma saculetada na Ju, ela é o formato. Hoje em dia não tem isso, hoje em dia não tem. É muito protocolado, né? Então, não sei se a Record vai se sair tão bem assim no lançamento desses novos quadros. Bom, eu quero saber a sua opinião. Estão ansiosos pelo SBT Day? Estão ansiosos pela novidade aí, a grade de programação do SBT? Dê seu comentário, dê seu like, eu volto aí no próximo vídeo. Um beijo pra vocês, tchau! 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 Tchau!